Colégio Cívico Militar, a denúncia é grave. O caso é de assédio entre alunos de um colégio de Cascavel. Isso aí gerou uma revolta lá na cidade. A Cristiane Guimarães conta os detalhes desse caso agora às 11h54 no Tribuna da Massa. Bom dia, Cris. Bom dia, Flávio. Bom dia a todos que acompanham o nosso Tribuna da Massa. Esse caso aconteceu no Colégio Cívico Militar aqui do Santos Dumont e teve bastante repercussão. Mas a escola se viu surpresa hoje com uma manifestação de alunos e alguns pais que vieram até a escola quase uma semana depois do fato ter acontecido. Esse fato foi registrado na semana passada e na ocasião a escola disse que tomou todas as medidas necessárias para esclarecer o que teria acontecido entre os dois estudantes do nono ano, mas de salas diferentes. Envolveu uma garota de 14 anos de idade e um colega de 14 anos de idade também, porém estudante de um outro nono ano. Os dois teriam aí se envolvido nessa polêmica e de acordo com a menina, o rapaz teria esbarrado, escorregado as mãos nos seios dela. Ela relatou o caso para a mãe, a mãe veio até a escola e imediatamente a direção da escola convocou os pais do aluno e todos se reuniram, formataram ali em uma ata, um documento que é legítimo da escola. Para o colégio a situação havia sido esclarecida porque os alunos conversaram entre si, inclusive o adolescente de 14 anos, de acordo com a escola, teria se desculpado com a colega porque teria sido um ato que não foi pensado, foi um acidente, foi um ato que teria sido acidental na visão dele. Mas a família veio até a frente da escola fazer a manifestação e a escola mais uma vez orientou que o caso agora seja encaminhado para as instituições que têm capacidade de investigar um caso como esse, no caso a polícia civil. A família da garota ainda não registrou o boletim de ocorrência e disse que deve fazer isso nos próximos dias e quem sabe ainda até no final da tarde de hoje é possível que ela registre esse boletim de ocorrência que a família diz que a garota foi vítima de assédio, mas de acordo com o que foi relatado ali pelos dois adolescentes se enquadra num caso talvez de importunação sexual. Lembrando também, né Flávio, que a falsa comunicação é um crime também e a multa é de seis meses e o pagamento aí de detenção e de multa por parte da pessoa. Obrigado Cristiane pela informação, né? É isso aí gente, colégio militar, esse tipo de coisa não pode acontecer em colégio nenhum. Agora num colégio militar realmente uma situação aí de se preocupar. O que está acontecendo? É, pelo amor de Deus, pensa que a fila está segura e na realidade não está? É, pelo amor de Deus, pensa que a fila está segura e na realidade não está?